A Via Menino, que Mossoró já é Agrippino! Hoje a gente pode andar nas ruas e ouvir depoimentos legítimos de pessoas que falam com os olhos marejando de lágrima do compromisso social que Zé Agrippino tem com as pessoas Então é desse Zé Agrippino que eu quero lhe apresentar O Zé Agrippino, hoje, candidato a deputado federal Mossoró! Zé Agrippino! 2512, o nosso RN com força total José Agrippino, deputado federal 2512, sempre Rio Grande do Norte